E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje é dia de eu colocar as novas rodas no meu Corvette. Cês tão vendo aqui que a garagem aqui de casa tá vazia, né mano? Não tá sem o Corvette aqui, tá sem o Uno. E o motivo da garagem tá um pouco vazia assim, é que o Corvette, ele não tá aqui. Eu falei pra vocês que eu ia pintar as rodas dele, que eu ia mudar a cor. E é isso que eu tô fazendo nele e tô indo lá agora pra ver se vai ficar pronto. Eu tinha comentado com vocês que eu ia mudar a cor das rodas do meu carro e hoje é dia da gente fazer essa mudança. Vamos dar uma saídinha aqui de casa, porque eu tenho que ir lá buscar as rodas pra levar e colocar no carro. Pra daí a gente descobrir como que vai ficar. Mano, eu tô muito ansioso e eu tô louco pra ver esse resultado. Cês não têm noção de como que eu quero ver o resultado final disso. Caramba, tá aqui esperando no jeito. E a próxima coisa que a gente vai mexer, ó, vai ser nessa daqui, ó. Na xijotona. Cê tá aí atrás das grades aí, ó, cê. Cê tá preso aí? Tá preso aí, Jack? Bom, vamos sair daqui de casa, vamos lá dar uma espiadinha, porque eu tô louco pra montar isso aí e andar com o carro. Sério, essa nova cor vai ficar muito louco na roda. Então, tô muito ansioso. Vamos lá. Vamos de ônibus em. Partiu. Vou falar pra vocês, hein, mano. Essa mudança aí na roda do carro tá causando uma mudança no meu sono. Porque agora são aí, ó, 9h50 da manhã. Tive que acordar mais cedo pra gente ir lá já agilizar isso aí. Porque eu tô muito doido pra ver o carro com essas rodas novas, mano. Sério. Transitozinha de manhã, tá aqui tranquilinha, ó. Olha lá, olha que da hora o transitozinho de manhã. O caramba tá aqui sem roda, mano, com as rodas tudo aberto, olha os discão de fora. Olha que dó, mano. Olha que dó, galera. Tive que dar uma roda aqui urgente, mano. E olha o espaço que falta aqui na roda. Mano, muita coisa, velho. Tipo, o carro fica muito estranho sem a roda. Foi feito, viu? Não tem roda ali, né? Porque se for pra deixar sem, fica feito esse jeito, né? É um buraco. O tamanho do buraco, velho. Olha só o tamanho desse buraco aqui, mano. Olha esse aqui, velho. É grande, mano. Você é louco. Mas, né? Vamos deixar ele aqui. Vou ter que ir ali numa loja da roda de arpneus, porque eu vou emprestar deles, mano, a carretinha que eu usei pra levar as rodas lá no bochecha. Porque aqui, ó, não vai caber aqui dentro. E eu vou ali pegar uma carretinha emprestada com eles pra gente ir lá buscar essas rodas. E aí? Beleza? Vem aqui pra te pedir outro favor, velho. Me empresta sua carretinha pra buscar as rodas do carro, velho. Demorou, tipo assim. Ô, sério, mano. Aquela carretinha vai rachar, porque eu acho que não vai caber dentro do meu carro. Será que não cabe? Eu acho que não vai caber. E as rodas, hein? As rodas é grandes, né? E já tá pronta lá, mano. Tá pronta? Já tá pronta. Falei que cor que vai ser? Não, você não falou ainda. Não falei, né? Ó, vou deixar no mistério, hein? Se você quiser ver. Eu sou só pra ver, mano. Daqui a pouco eu te mostro. Cadê a carretinha, Vitinho? Vamos lá buscar ela. Mostra lá pra mim. Vou pegar a carretinha ali, galera. Porque são quatro rodas, mano, do carro. Quatro rodas é grande, tá ligado? E, tipo assim, não cabe ali dentro, mano. Não tem como levar no colo, tá ligado? Pensou levar no colo com as rodas ali? Não tem nem jeito. Não vai, né, mano? Isso aqui que é a braba, Vitinho? Isso aqui que é a braba? Ai, a braba aí, rapaziada. Vamos ver. Vamos colocá-la ali? Vamos colocar ela ali, Vitinho. Desmoral? Não é pesado isso aí, não? Nossa, né? Chegou o moleque que ficou vermelho aqui, velho. Ó, os anos de academia ali já pulou pra fora, Vitinho. Você viu? É rendendo. Que isso, hein? O supino reto aí já rendeu. Vai pro lugar ali o trem, mano? Aí, aí, aí. Aê. Zero. Tá zero? Zero, é só lá buscar, hein? Beleza, mano. Vou lá buscar. Daqui a pouco eu vou levar lá na loja pra montar. Se você quiser ir lá ver. Não, demorou. Vou lá. Ou então, vou dar uma passadinha aqui. Demorou. Fechou? Obrigado, hein, mãe. Obrigado mesmo, hein? Eu acho que eu vou aqui em cima aqui, ó. Dá pra ir, não dá? Tá. Pra ir em cima aqui? Aí, rapaziada. Dá pra ir aqui em cima, louco. Vamos embarcando aqui. Próxima parada. Bochecha pinturas, meu amigo. Vou pegar essas rodinhas, trazer aqui na loja e montar no nosso Corvetão. Porque agora é a hora da descobrir. Se a cor que eu escolhi vai combinar com o meu carro e se vai ficar bonito mesmo. Então, bora lá. Nesse momento aqui agora, olha quem que tá aqui, ó, já na carroceria da carretinha. Eu vou mostrar a cor pra vocês, mas não vai dar pra ver muito bem. Então segura aí o clipezinho que a gente vai fazer pra montar essas rodas. Que aí vocês vão ver o jeito que vai ficar. Mas aí, rapaziada. Tá aí as novas rodas do Corvette, ó. Dourada, mano. Vai ser essa a cor das rodas. Vamos sair daqui agora. E vamos levar ela pra montar, pra colocar no carro. E sair com ele de roda dourada, mano. Vai ficar muito zica. E eu tenho certeza que vai combinar demais com o carro. Por isso que eu escolhi essa cor. Então, bora lá voltar pra colocar essas rodas e sair de Corvetão com roda dourada. Já vai comentando aí o que vocês achou dessa cor dourada aqui. Deixa nos comentários aí a opinião de vocês. Eu vou estar lendo o comentário de vocês aí. É muito importante. Então deixa aqui embaixo. E também, não esquece de deixar o like, né? O like ajuda a gente demais. Chegamos aqui já. E agora é a hora, né, moleque? Agora é a hora da verdade. Vai ficar bom? Vai ficar ruim? Não sei, tio. Só colocando as rodas ali no Corvetão agora pra gente saber, né? Só colocando. Eu vou estar lendo. vocês viram o jeito que ficou e agora eu cheguei aqui em casa eu quero pedir a opinião da minha mãe porque mano olha isso é sério eu achei que ficou nervoso tá ligado como muito louco velho olha isso mano olha tipo assim ficou meio bizarrão sabe ficou louco pra caramba o mãe tá fazendo fazendo almoço vem aqui pra te mostrar o negócio vem cá vem aqui eu vou te mostrar eu pintei as rodas do carro é a coisa que tá achar legal legal né a fofo porque fofo porque ficou bonito ficou melhor que preto ficou ó aí ó essa cor que ficou legal em mãe sério ficou muito legal porque preto tá muito apagado né minha mãe gostou galera já que também já tá dando um jeito ali de com certeza e alimijar o jack que que você tá aprontando aí meu cachorro porque que foi check que que foi check tá outra cara né na outra cara lá lá um novo corvette aí ó da zona dourada quem sabe né não coloca algum detalhe em dourado aqui eu não sei galera mas mano ficou bem legal você pode ver que os detalhezinho da roda assim ó bem chique sabe e mano show velho show olha isso aí rodona aí descão ali ó escondidinho ali atrás gostou mesmo colocou né ficou muito da hora essas rodas nesse carro tipo merece o like de vocês para mim ter feito esse vídeo é porque eu pensei nem fazer esse vídeo nem fazer mostrando que eu pintei as rodas simplesmente mostrar as rodas já pintado e mano o resultado aqui show né show 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 vocês viram como que ficou legal né e tipo assim o dia de hoje não é um dia de retorno só do carro tem coisa nova que chegou aqui em casa que já tava muito tempo parada que tipo assim que ninguém nem lembrava mais que é a mini moto peça aqui mesmo rapaziada robi tinha aqui moleque vamos dar uma volta aqui com ela porque essa daqui é brava nessa motinha é brava ó então noção tá ligado na ligada a janela aqui tem que apertar aqui botão gosto ali ó ó e aí e aí e aí e aí e aí Ela estava estragada, né, mano? Eu tinha pulado dentro da piscina com ela do escorregador na outra casa e por isso estragou. Eu sei que eu não devo regular muito bem de ter feito isso. Vocês vão falar que o Mike é louco, pirado e, tipo assim, de certa forma eu até concordo. Não tem como eu falar que vocês estão errados, na verdade. Porque quem que pula de mini-moto na piscina, né? Tipo assim, só eu mesmo, né? E olha aqui. Relaxa o controle, rapaziada. Relaxa o controle. Ó, ó. Caraca. Sério, eu tô louco pra fazer um vídeo com essa moto. Eu tô louco pra fazer um vídeo tipo assim. Eu acho que eu vou marcar um encontro e vou com ela, né? Porque o povo estava falando aqui pra vir fazer o encontro. E com esse carro aqui, tá ligado? E até dá, né, mano? Dá pra me marcar um encontro aí. Falo que eu vou de cor vetão, de roda dourada. E aqui a máquina, né, galera? Tá aqui a máquina. Eu acho que eu vou fazer um vídeo nessa motinha aqui hoje, mano. Eu tô pensando aqui em pintar ela de alguma cor, tá ligado? Que cor que vocês acham que ficaria legal eu pintar essa mini-moto? Deixa aí pra mim nos comentários. Porque eu vou pintar ela. Ela tá com essa cor aqui já tem tempo. Né? Esse preto aqui, ó. Ela era vermelha, depois foi preto. Aí o quadro dela aqui tá verde, mas a cor do quadro eu acho que eu não vou mudar agora. Eu vou pintar, tipo, por fora. Então deixa aí nos comentários uma cor que você acha que ia ficar legal aqui, ó. Na mini-moto. E bom, missão concluída. Roda do Corvette pintado. O Corvette já tá bonitão de novo. Quem sabe, em breve, a gente não faz alguma outra mudança nele, né? Tipo assim, vai depender aí do decorrer do tempo. E daquilo que eu achar que eu quero mudar no carro pra gente tá indo atrás. Se vocês tiverem alguma sugestão, pode deixar nos comentários, mas eu acredito que não tem muita coisa a se fazer no meu carro mais. Porque rebaixar não dá. Um carro caro daquele ali, galera, um Corvette, tipo, lá e cortar a mola, não dá. Pintar, eu não sei se ficaria legal. De repente, de outra cor, assim, uma cor bem cheguei, ficaria legal. Mas eu acho que não vem ao caso agora, né? Eu prefiro continuar no vermelho. Então, qualquer sugestão que você tiver, deixa aqui pra mim nos comentários, beleza? Não esquece de me seguir lá no Instagram, que eu ando postando muita coisa por lá. E por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein, é nois. Valeu e fui!